Eu sou um entusiasta de ficção científica, naves e todo esse tipo de cultura espacial. E junto comigo aqui hoje eu trouxe Smiling Stalker pra poder falar comigo sobre FTL. Smiling Stalker, me diga quem você é e de onde você vem. Eu vi de trás dos montes e eu me alimento de feijão doce. Que fofo! Fala sério, caramba! Então, falar de onde eu vim, cara? Como assim? Veio do Café com Games, carambola. Isso aí, eu vim da internet. Veio do Fantástico, mundo da internet. Grava comigo, Café com Games? Sim. E hoje nós vamos falar de um pouquinho de FTL, o primeiro programa em dupla. Eu vou trazer uma série de convidados pra falar sobre alguns games muito legais. E FTL é um game de simulação de combate espacial. A gente pode chamar ele assim? Pode. Ele é uma das coisas mais geniais que eu já vi. E uma das coisas mais ambiciosas, por que não dizer, relacionado a games, né? Te colocar no papel de um capitão de uma nave, pra te controlar todos os tripulantes da nave, é algo genial. Você é rato de Mass Effect, né? Eu sou, sou. É assim, é rato de Mass Effect e ao mesmo tempo StarCraft 2, né, cara? Então, juntar essas duas coisas é fantástico. Cara, eles vieram no Quick Starter, olha só que maluquice, velho. Os caras pediram 10 mil pra poder tirar esse jogo do papel, conseguiram 200 mil dólares, que é uma grana bem relevante aí. Quantas vezes mais? 20 vezes mais do que você pede, né, cara? Ah, os caras jogaram dinheiro por alto, velho. Então, o que que te atraiu no FTL? O que que te fez olhar esse game lá no Steam ou em qualquer outro lugar e falar, pô, eu preciso disso aqui? É que toda vez que se fala em batalhas em tempo real, né, estratégia em tempo real, se fala em multiplayer. Porque FTL é o primeiro que traz um single player, assim, decente, assim, sabe? Que é só single player. Ele não tem multiplayer, ele é focado nisso. E o fantástico dele é que ele é focado em escolhas, sabe? Tu faz escolhas por segundo em FTL. Tudo tu tem que escolher. Tu tem que escolher pra onde tu vai, porque a história dele é bem simples. Tu só precisa fugir da frota inimiga que tá te perseguindo pelo universo e tu precisa chegar no teu ponto avançado pra avisar desse ataque. É só isso. Cara, isso é muito Star Trek. Isso é muito Star Trek. E é muito Star Trek do início ao fim, porque tu tem uma nave que tem os seus recursos limitados e por causa disso, tu precisa tomar decisões muito difíceis. Tu tem que armar tua nave, mas ao mesmo tempo tu precisa comprar combustível. Então, todo esse gerenciamento da nave, todo esse gerenciamento da própria tripulação, que tu começa só com um companheiro, tu e mais um, e ela vai aumentando de acordo com as tuas decisões, inclusive com raças alienígenas, raças gafanhotos e hipopose. Cada um com uma especialização diferente. Isso, e se tu pegar um personagem e colocar ele numa certa função, que tu não precisa, não é em opção. Tu só precisa dizer pra ele, vai pra aquela sala e cuida dos motores. Ele vai ganhando experiência em motores. E ele vai ficando cada vez melhor. E ele tem uma parada muito Battlestar Galactica, que é o próprio nome do jogo, que é o FTL. Quem assistiu Battlestar Galactica sabe o que é o FTL Jump, que é o pulo na velocidade da luz. Star Trek tem isso, Kylian? Tem, é a velocidade de dobra. Eu acho que os criadores eram fãs de Battlestar Galactica, porque eles usaram o mesmo termo. E eles usaram a mesma mecânica da série Battlestar Galactica, porque quando tu pula, tu precisa de um tempo pro mecânico recarregar o pulo. O mecânico não, o piloto recarregar o pulo. Então se tu pula pra uma área muito hostil, tu precisa te gerenciar pra conseguir fugir dali. Recarregar pra dar um pulo pra rachar fora. Pra dar um pulo pra rachar fora. Tu tem esse tempo, e se por acaso o teu piloto morrer, o pulo para de ser recarregado. Pois é, isso é foda. É genial, escolhas por minuto. E assim, ele é um game que não é contínuo, então tu morreu, morreu. Isso, ele cai na categoria de roguelike. Vão ter vários jogos roguelikes aqui no canal. A ideia do roguelike pode variar muito de formas e estruturas, mas a ideia sempre a mesma. Você tem jogos, as fases são colocadas como aleatórias, tudo é aleatório no jogo. E você tem permadeath, caso você morra, você volta do começo. Tem vários roguelikes por aí, e a FTL encaixa na ideia de roguelike. O que te dá um fator replay absurdo, cara. Você vai jogar muitas vezes, e cada partida vai ser uma parada completamente diferente, por ser tudo ser aleatório, você vai desbloquear novas naves. Isso. E faz de FTL um jogão, cara. Quer fazer alguma consideração final, mas você tem que encerrar? É um jogo que todo mundo tem que jogar, e a última consideração que eu tenho para fazer, que é um prazer, tá no 365 Indies! E... É! Estará outras vezes! É isso aí, você tem que jogar FTL. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto